E a minha mulher me pegou no motel com a vizinha Deu briga, deu briga Me chamava de cachorro e a outra de rapariga Deu briga, deu briga Eu tava marcando um esquema com a vizinha da rua lá de casa Mas minha mulher descobriu e foi aí que caí numa cilada Eu tava marcando um esquema com a vizinha da rua lá de casa Mas minha mulher descobriu e foi aí que caí numa cilada E quando a gente tava no motel, mas olha o que vai acontecer Adivinha quem bateu na porta? Foi a xerife e deu ruim A minha mulher me pegou no motel com a vizinha Deu briga, deu briga Me chamava de cachorro e a outra de rapariga E a minha mulher me pegou no motel com a vizinha Deu briga, deu briga Me chamava de cachorro e a outra de rapariga Deu briga, deu briga Eu tava marcando um esquema com a vizinha da rua lá de casa Mas minha mulher descobriu e foi aí que caí numa cilada Eu tava marcando um esquema com a vizinha da rua lá de casa Mas minha mulher descobriu e foi aí que caí numa cilada E quando a gente tava no motel, mas olha o que vai acontecer Adivinha quem bateu na porta? Foi a xerife e deu ruim A minha mulher me pegou no motel com a vizinha Deu briga, deu briga Me chamava de cachorro e a outra de rapariga Deu briga E a minha mulher me pegou no motel com a vizinha Deu briga, deu briga Me chamava de cachorro e a outra de rapariga Deu briga, deu briga O top dos paredões Saque a música nova do Forro Top, o André Garotão Bora gente, o seu compositor, vamos junto Atualiza o pendrive Joga o Forro Top Escuta a fuleiragem do papai É o top dos paredões, viu? Forro Top Saque mais um que é nossa, viu? Mais ou menos assim Escuta a fuleiragem do papai Eu ontem fui falar com o pai dela Pra pedir pra ela sair comigo Mas o coroa embaçou Não deixou E agora como eu fico? Eu ontem fui falar com o pai dela Pra pedir pra ela sair comigo Mas o coroa embaçou Não deixou E agora como eu fico? Eu já sei O que eu vou fazer Vou mandar zap pra ela e dizer Eu tenho uma proposta Para te falar Responda sim ou não Se você aceitar Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma O teu pai não vai saber Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma Fugidinha pra beber Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma O teu pai não vai saber Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma Fugidinha pra beber Seu Forro Top O top dos paredões Atualiza o pendrive E vem com o Forro Top, viu? Isso é mais um que é nossa Bora meu parceiro Eu ontem fui falar com o pai dela Pra pedir pra ela sair comigo Mas o coroa embaçou Não deixou E agora como eu fico? Eu ontem fui falar com o pai dela Pra pedir pra ela sair comigo Mas o coroa embaçou Não deixou E agora como eu fico? Eu já sei o que vou fazer Vou mandar zap pra ela e dizer Eu tenho uma proposta Para te falar Responda sim ou não Se você aceitar Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma O teu pai não vai saber Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma Fugidinha pra beber Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma O teu pai não vai saber Vamos dar uma Vamos dar uma Vamos dar uma Fugidinha pra beber É o forro top Vem com o forro top O top dos paredões É pra tocar no paredão Swing do forro top Vem com o forro top Mas rapaz, escuta essa fuleiragem aí Mais ou menos assim Lá em casa é a faculdade dos fuleiros Papai é o professor Titinho é o vice-diretor E vovô é o comandante de toda essa tropa E eu sou aluno de papai Quando me formar Vou ganhar diploma de novo Minha mãe não gosta dessa profissão não Mas eu vou cantar mais ou menos assim pra ela Olha aqui, mas fazer o que mamãe Se eu sou mesmo assim Raparigueiro igual meu pai Fuleiro igual voí Mas fazer o que mamãe Se eu sou mesmo assim Raparigueiro igual meu pai Fuleiro igual voí Vai Se a forro top É o top dos paredões, viu? Quer swing? Então toma, vai Essa aqui é nossa, viu? O top dos paredões Na faculdade dos fuleiros Papai é o professor Titi ele é o vice Vovô o diretor Tudo que eu sei Foi eles que me ensinou Eu vou ganhar diploma de novo E namorado Na faculdade dos fuleiros Papai é o professor Titi ele é o vice Vovô o diretor Tudo que eu sei Foi eles que me ensinou Eu vou ganhar diploma de novo E namorado A minha mãe só vive me criticando Falando que minha vida é viver no cabaré Fica dizendo que eu saio de tardezinha E só chego em casa Beba rodeado de mulher Mas fazer o que mamãe? Se eu sou mesmo assim Raparigueiro igual meu pai Fuleiro igual voí É o top dos paredões É o top dos paredões Eu vou ganhar diploma de novo E namorado Na faculdade dos fuleiros Papai é o professor Titi ele é o vice Vovô o diretor Tudo que eu sei Tudo que eu sei Foi eles que me ensinou Eu vou ganhar diploma de novo E namorado A minha mãe só vive me criticando Falando que minha vida é viver no cabaré Fica dizendo que eu saio de tardezinha E só chego em casa Beba rodeado E assim ó Olha aqui Mas fazer o que mamãe? Se eu sou mesmo assim Raparigueiro igual meu pai Fuleiro igual voí Mas fazer o que mamãe? Se eu sou mesmo assim Raparigueiro igual meu pai Fuleiro igual voí Mas fazer o que mamãe? Se eu sou mesmo assim Raparigueiro igual meu pai Fuleiro igual voí Mas fazer o que mamãe? Se eu sou mesmo assim Raparigueiro igual meu pai Fuleiro igual voí É o forro top Top dos paredões Paredões vai Eu disse paredões Eu topo os paredões Quer swing? Então toma nos peitos, vai Tu quer fuleiragem? Então escuta essa daí Vem, se eu forro top pra vocês Oh swing Os meus amigos já estão me ligando Tão me chamando pra tomar um olá no bar Mas minha mulher já está me reclamando Tá pegando o telefone e começando a falar Os meus amigos já estão me ligando Tão me chamando pra tomar um olá no bar Mas minha mulher já está me reclamando Tá pegando o telefone e começando a falar Não vai não, ele não vai não Claro que sim, eu vou sim, eu vou sim Hoje eu voto uma pitufa que a mulher não manda em mim Eu vou sim, eu vou sim Nem que ela vá embora que eu não tô nem aí Eu vou sim, eu vou sim Hoje eu vou tomar pitufa que a mulher não manda em mim Eu vou sim, eu vou sim Nem que ela vá embora que eu não tô nem aí Vem, se eu forro top O top dos paredões Se é fuleira, acho que tu quer, então toma, vai Assim ó Os meus amigos já estão me ligando Tão me chamando pra tomar um olá no bar Mas minha mulher já está me reclamando Tá pegando o telefone e começando a falar Assim ó Os meus amigos já estão me ligando Tão me chamando pra tomar um olá no bar Mas minha mulher já está me reclamando Tá pegando o telefone e começando a falar Não vai não Ele não vai não Claro que sim Eu vou sim, eu vou sim Porque eu vou tomar pitufa que a mulher não manda em mim Eu vou sim, eu vou sim Nem que ela vá embora que eu não tô nem aí Eu vou sim, eu vou sim Hoje eu vou tomar pitufa que a mulher não manda em mim Eu vou sim, eu vou sim Nem que ela vá embora que eu não tô nem aí Se eu forro top pra vocês O top dos paredões Vem que vem filha Musca nova viu Se eu forro top Se a novinha quer beber Taca a bebida nela Se a novinha quer beber Taca a bebida nela Pra ficar louquinha A novinha da favela Pra ficar louquinha A novinha da favela Vai É o top dos paredões Forro top O som que se renova Assim ó O meu parceiro perguntou O que a novinha gosta Ou vai usar com ela A minha resposta O meu parceiro perguntou O que a novinha gosta Vai usar com ela A minha resposta Se você quer saber O que a novinha gosta Se liga aí parceiro Vou te dizer agora Se você quer saber O que a novinha gosta Se liga aí parceiro Vou te dizer agora Se a novinha quer beber Taca a bebida nela Se a novinha quer beber Taca a bebida nela Pra ficar louquinha A novinha da favela Se a novinha quer beber Taca a bebida nela Se a novinha quer beber Taca a bebida nela Pra ficar louquinha A novinha da favela Pra ficar louquinha a novinha da favela É o som que se renova Forró top Só que é o top dos paredões É música nova, viu? O meu parceiro perguntou O que a novinha gosta Vai usar com ela a minha resposta O meu parceiro perguntou O que a novinha gosta Vai usar com ela a minha resposta Você quer saber o que a novinha gosta Se você quer saber o que a novinha gosta Se liga aí parceiro, vou te dizer agora Se liga aí parceiro, vou te dizer agora Se a novinha quer beber, tacar bebida nela Se a novinha quer beber, tacar bebida nela Pra ficar louquinha as novinhas da favela Pra ficar louquinha as novinhas da favela Se a novinha quer beber, tacar bebida nela Se a novinha quer beber, taca a bebida nela Pra ficar louquinha, as novinhas da favela Pra ficar louquinha, as novinhas da favela É o top dos paredões, forro top Bora meu parceiro, geniço, compositor, tamo junto Se a forro top pra vocês É o top dos paredões Fiquei sabendo que ele te deixou E você está sozinha à procura de um outro amor Ele não foi homem de verdade, só agiu com falsidade Ele te enganou, viu? Ele nunca foi homem de verdade Pra te dar carinho, ele te desprezou E você está aí sozinha Aí carente, sofrendo de amor Mas não fique triste, meu bem Eu tô aqui pra te tirar essa dor Então vem, vem ficar comigo Fala pra esse otário que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Que eu vou te dar o que ele não te deu Então vem, vem ficar comigo Fala pra esse otário que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Que eu vou te dar o que ele já perdeu E eu vou te dar o que ele não te deu Ele não foi homem de verdade Ele não foi homem de verdade Ele não foi homem de verdade Pra te dar carinho, ele te desprezou E você está aí sozinha Ai carente, sofrendo de amor Mas não fique triste, meu bem Eu tô aqui pra te dar o que ele já perdeu Eu tô aqui pra te tirar essa dor Então vem, vem ficar comigo Conta pra esse otário que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Que eu vou te dar o que ele não te deu Então vem, vem ficar comigo Fala pra esse otário que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo Fala pra esse otário que ele já perdeu É só tomando mé, só tomando mé Vida de cachaceiro, tu já sabe como é É só tomando mé, só tomando mé Não pode faltar bebida e também falta mulher É o toque dos paredões São forró top Essa aqui é a música nova do forró top pra vocês Mais ou menos assim, ó É dia de sexta-feira e eu já tô me programando Tô ligando pros amigos Vou logo combinando pra fazer uma farrinha Lá na chácara de papai As novinhas do zap zap já falou que também vai É dia de sexta-feira e eu já tô me programando Tô ligando pros amigos e vou logo combinando Pra fazer uma farrinha lá na chácara de papai As novinhas do zap zap já falou que também vai É só tomando mé, só tomando mé Vida de cachaceiro, tu já sabe como é É só tomando mé, só tomando mé Não pode faltar bebida e também falta mulher É só tomando mer, é só tomando mer Vida de cachaceiro, tu já sabe como é É só tomando mer, só tomando mer Não pode faltar bebida e também falta mulher É isso aí, viu? Não pode faltar bebida e também não pode faltar mulher Seu topo os paredões, vai! É dia de sexta-feira e eu já tô me programando Tô ligando pros amigos, já vou logo combinando Pra fazer uma farrinha já na chacra de papai As novinhas do zap zap já falou que também vai É dia de sexta-feira e eu já tô me programando Tô ligando pros amigos e vou logo combinando Pra fazer uma farrinha lá na chacra de papai As novinhas do zap zap já falou que também vai É só tomando mer, é só tomando mer Vida de cachaceiro, tu já sabe como é É só tomando mer, só tomando mer Não pode faltar bebida e também falta mulher É só tomando mer, vai! Vai! Olha a vida de cachaceiro, tu já sabe como é É só tomando mer, é só tomando mer Não pode faltar bebida e também falta mulher É o top dos paredões É música nova, viu? Mais ou menos assim, ó Vem que vem! Vem cá novinha, vem mostrar o seu talento É o porra top! É música nova, viu? Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem mostrar o seu talento Vem cá novinha, vem cá novinha Conta aquele jeitinho que papai tá querendo É o top dos paredões, viu? É pra tocar no paredão A batida organizada, a senhora! Quando ela chega no baile, ela vira atração É a top das top, pense num mulherão Eu só fico observando o seu jeito de dançar Empinotizado e não paro de olhar Jogando o cabelo pro lado, vai descer no rabitão Eita novinha, eu piro meu cabeção Jogando o cabelo pro lado e descer no rabitão Eita novinha, eu piro meu cabeção Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem mostrar o seu talento Vem cá novinha, vem cá novinha Conta aquele jeitinho que papai já tá querendo Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem mostrar o seu talento Vem cá novinha, vem cá novinha Conta aquele jeitinho que papai tá querendo É o forro top! O top dos paredões, a batida organizada do papai Ela chega no baile, ela vira atração É a top das top, pense num mulherão Eu só fico observando o seu jeito de dançar Empinotizado e não paro de olhar Jogando o cabelo pro lado e descer no rabitão Eita novinha, eu piro meu cabeção Jogando o cabelo pro lado e descer no rabitão Eita novinha, eu piro meu cabeção Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem mostrar o seu talento Vem cá novinha, vem cá novinha Conta aquele jeitinho que papai já tá querendo Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem mostrar o seu talento Vem cá novinha, vem cá novinha, vem cá novinha Vem mostrar o seu talento, atualiza o pendrive e vem com o forro a top viu Esse aqui é o top dos paredões, é música nova viu O top dos paredões É o solinho do papai Essa aqui é a música nova do forro a top, maltratando os corações, essa é nossa viu Vem com o forro a top, saque é o top dos paredões Eu já me cansei das suas desculpas, você sabe muito bem de quem é a culpa Então para de me julgar Você vive dizendo que eu tava errado, que eu fui um canalha, um cara safado Então para de me defamar Olha que para de dizer que eu fui ruim, você sabe muito bem que não foi assim Se você não assumir eu mesmo vou dizer, e toda verdade todo mundo vai saber Então assume que você tava errada Foi você que me traiu com aquele cara Então assume que o erro foi seu Foi você que fez sua escolha E agora me perdeu E agora me perdeu Eu já me cansei das suas desculpas, você sabe muito bem de quem é a culpa Então para de me julgar Você vive dizendo que eu tava errado, que eu fui um canalha, um cara safado E agora me perdeu Pode parar de me defamar Vou parar de dizer que eu fui ruim, você sabe muito bem que não foi assim Se você não assumir Se você não assumir eu mesmo vou dizer, e toda verdade todo mundo vai saber Então assume que você tava errada Foi você que me traiu com aquele cara Então assume que o erro foi seu Então assume que o erro foi seu Foi você que fez sua escolha e agora que me perdeu Então assume que você tava errada Foi você que me traiu com aquele cara Então assume que você tá errada Então assume que o erro foi seu Foi você que fez sua escolha e agora que me perdeu Saque ao top dos paredões Seu André Garotão e o forró top Vem com o forró top Fim com o amor Vem com o forró E agora ? Deixa eu comentar Que se miracul Kensico E agora